Lá na época do Netscape, do Internet Exploder, eu odiava aquelas barras, cara, eu odiava aquelas barras. Quem é daquela época vai concordar comigo. Cara, o UOL tinha uma barra, o IG tinha uma barra, não é? Aquelas sites de download tinham uma barra. Cara, todo mundo queria ter uma merda de uma barra no seu navegador. Chegava o cúmulo de 20% do seu browser ser de barras, cara. Fando sério. 25% da tela, cara, útil. E isso era muito ruim, muito ruim mesmo. E aí, naturalmente, como eu posso dizer, o povo foi criticando aquilo e aí eles pararam de usar aquelas barras, né? Mas aquilo gerou meio que um ranço. Um ranço nas pessoas sobre o uso de pop-ups e barras. Pop-ups nos sites e barras nos navegadores. E aí nós viemos para alguns browsers mais clean, mais limpos. Alguns browsers bem mais limpos apareceram. Inclusive o Chrome. O Chrome já foi um bom browser, tá? O Chrome, no início, ele era um bom browser, cara. Ele era bem limpo e tal. Não fazia tantas coisas por você. Mas, cara, ele era um bom browser. E aí depois ele foi esculhambando. É igual o Ubuntu. O Ubuntu está esculhambando, né? O Ubuntu foi uma boa distribuição. Hoje ele quer fazer demais por você. Isso é bom para você, né? Mas, com isso, ele abre brechas. Ele vai abrindo brechas que podem ser utilizadas, então, por um agente mal intencionado para explorar uma dessas helps, esses facilitadores, né? Por que eu estou falando isso? É, devido a esse ranço, eu não sou o cara de ter muitas coisinhas na minha barrinha, tá? Então, eu separei para vocês as extensões e eu recomendo, tá? Eu não uso todas, por exemplo, extensões do Kodash. Quando eu pego o Kodash numa máquina virtual para fazer alguma coisa, cara, eu limpo uma pancada de elementos ali, cara, tá? Então, leva isso em consideração, beleza? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o Kodash como exemplo, né? O Kodash, ele tem um monte, se você olhar aqui no fundo, aqui, ó, dessa imagem, ele tem um monte de controles e muito mais, tá? Muito mais ali, extensões. E eu vou colocar algumas que estão aqui e outras que não estão aqui. Beleza? Nessa lista abaixo. Lembrando que é sempre, como eu posso dizer, uma grande discussão essas coisas, né? Tem gente que gosta de uma extensão, tem gente que gosta de outra. Eu vou colocar algumas aqui que eu gosto, tá? E aí vocês, naturalmente, podem adicionar mais elementos no seu cotidiano. Cara, só que tem um problema, né? Muitas dessas extensões, hoje, já são utilizadas por hackers para, como eu posso dizer, obter informações do seu browser. Então, você tem que tomar muito cuidado com a extensão que você adiciona, tá? Inclusive, no livro Hacker, tá? Eu tenho uma extensão, eu ensino a fazer a extensão, o Chrome, lógico. Por que não? Isso é o mais fácil de se fazer uma intrusão. Para você ter um Spy Browser. Hoje eu chamei de Spy Browser, tá? Para você espiar que o cara digita no browser. Só no browser, tá? Está lá embaixo no material. Já está escrito, está lá embaixo, tá? Olha só. Procura sobre Spy Browser, no Sumab. Um dos componentes, cara, que eu sou fã é esse ipruz.io, tá? Você procura ele por esse nome, né? E você adiciona essa extensão, tá? Quando você adiciona essa extensão, naturalmente, ele mostra detalhes do seu ip que você está usando naquele momento, tá? Ele mostra... é muito fácil. Geralmente, você tem que ficar indo até um site como IP Locate, né? Ou você tem uma instalação como essa, né? Que te coloca que os IPs em que você está e tudo mais, não tem VPN ativada, né? Então, não vai aparecer o IP. Mas, nesse caso, ele é uma extensão que fica lá no browser. Você clica e ele já abre e mostra tudo. Isso é muito bom. Por quê? No mundo hacker, basta um único vacilo seu, cara, e você está exposto, tá? Um único vacilo caga todo o seu esforço. Um único vacilo te entrega, tá? Então, você ter esse controle, antes de você ir fazer qualquer coisa, você clica lá, verifica o IP que você está. E, naturalmente, você... Você... Ah, e você pensa o que você vai fazer da sua vida, né? Vamos lá, vamos instalar. Eu peguei aqui uma máquina virtual, uma virtualização. Então, para isso que trabalhamos com virtualização, para poder localizar certinho a extensão, tá? Ah, tem que tomar um grande cuidado, cara. IP Locate Lockup. Os caras, eles criam vários com o mesmo nome. É muito perigoso, tá? IP Locate. Ah, então vamos ter que pesquisar pelo nome mesmo, tá? IP Locate. IP Locate. O cara pode copiar até o símbolo, tá? IP Locate Lockup. Você tem que entrar, você tem que confirmar o usuário. Ó, é esse cara aqui mesmo, ó. Esse cara aqui mesmo. Aí você adiciona, tá? É assim que se faz, cara. É assim que se faz. Adiciona. Ok. Então, né? Você já consegue clicar aqui, clicar aqui no IP Locate. Ok. E ele vai mostrar onde você está. Bom, eu não tenho risco de me expor porque, naturalmente, eu estou usando VPN. Ok? Estou usando VPN. Então, estou saindo lá em Singapura. Sabe qual é engraçado? A minha VPN é da Coreia do Sul e está dando Singapura. Putz, está complicado, hein, cara? Bom, normal. Pode ter uns erros assim, beleza? Mas, cara, eu tenho certeza que eu não estou no Brasil. E isso é muito bom. Tá? Oh, caramba. Deixa eu... Eu vou ter que mostrar um negócio para vocês. Está aqui. Legal. Então. Tá? Então, primeira extensãozinha que eu já falo para você. Eu já não gosto muito do Kodash. Kodash já vem com as extensões, as extensões já instaladas, né? Cara, isso é um grande risco. Então, você pode fazer o seguinte. CD.barra, né? O diretório do usuário, naturalmente. Tudo no diretório do usuário. Ponto Mozilla, né? Firefox. Só que aqui o diretório pode mudar de nome, tá? LS. Aqui é um pouco complicadinho. Ele pode ser esse. Ele pode ser esse. Um desses dois, tá? Um desses dois. Legal. CD e F alguma coisa. LS. É esse cara aqui. Não, o outro não tem arquivos, tá? Aqui dentro, nós temos toda a massa de dados no SQLite. Inclusive, se um dia você for fazer intrusão, você tem que obter esses arquivos aqui, ó, cara. Do SQLite, do browser e do alvo, tá? Nós vamos buscar um arquivo, um JSON muito específico, chamado addons.json. Nós temos que procurar esse cara aqui. Clear. Cart addon.json. Opa! Addon... Ah, faltou um S. .json. Aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um JSON, tá? O JSON tem uma estrutura de chaves e tudo mais. E aí você, naturalmente, vai ter que recorrer a uma imagem... Desculpa, uma ferramenta gráfica pra ver isso aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Aqui, por exemplo, eu joguei numa ferramenta gráfica pra ver. Então, ele tem essa estrutura. Ah, por que eu tô mostrando isso? Dá pra você buscar informações desses pacotes. Por exemplo, eu escolhi o pacote 22. E pelo Kate, pelo Camp. Ele é esse arquivo aqui, ó. O RI. É esse o RI de instalação. Bateu. Sério mesmo, cara. Tem que olhar. Tá? E ele vai dar o nome de um arquivo. Se você for em Extensions, Extensions, e procurar pelo código dele, que é o 3CC4EC, você pegar ele, esse arquivo .xpi, você pode submeter, por exemplo, pra um anti... Pra um, por exemplo, um vírus total na internet, tá? Você também consegue verificar se há algo malicioso. Não é 100% de certeza, meu amigo. Não é 100% de certeza. Beleza? Mas pelo menos você consegue dar uma olhada. Você pode fazer um script Python, meu amigo. Faz um script Python que gera uma listagem disso. Verifica isso. Talvez no projeto, né? No Fishmonger, né? Talvez eu faça isso. Eu posso fazer isso no futuro. Tá? Posso até fazer isso no futuro. Por que não? Tá? Fazer uma verificação desses arquivos. Tá? É um projeto que eu preciso de ajuda, tá? Projeto que eu preciso de ajuda, galera. Legal? Então você pode fazer assim, tá? Você pode ver as extensões, caso já vinha instalado. E eu tenho receio, tá? Tranquilo? Bom, cara, eu vou falar primeiro desse aqui. Depois eu volto pro Hackbar, tá? Não tem nada a ver com o Alá Hackbar, não, tá? O Alá Hackbar é uma barra. Vai Alá, hein, galera? Olha, se eu quero tomar mais barra, não. Porra. Cara, isso aqui é muito perigoso. É simplesmente a extensão mais conhecida, cara. Esse cara te blinda de um monte de lixo. Uma pancada de lixo. Esse cara vai te blindar. Tá? Problema. E aí ele é um alvo fácil pros hackers. Por exemplo, eu posso criar o bloc, né? Fast. Mais rápido, né? Eu posso criar o bloc ultra-fast, master-blaster. Porque brasileiro ama essas porra desses nomes. Quanto mais blaster-blaster for, é melhor. E aí você faz com que pessoas instalem de forma errada um componente malicioso. E você tá cheio de componente malicioso. No PIP tá cheio de componente malicioso. No NPM tá cheio de componentes maliciosos. Cara, tem componente malicioso pra tudo quanto é lado. Tá entendendo? Então, cara, isso aqui é uma forma. Tá? De você colocar. Legal. Também não é tão fácil assim colocar algo aqui, não. Beleza. O que eu preciso? Eu preciso de instalar esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Ele, Raymond Hill, tá? Você tem que instalar esse cara aqui. Beleza? Muito bom. Detalhe. Consome muito processamento, tá? Já vou falar pra vocês. É um controlezinho que consome processamento. Ok, tal. Aqui ele já está aqui, ó. Beleza? Então, por exemplo. Vamos fechar aqui, né? Vamos fechar aqui. Vamos navegar, por exemplo. Vamos navegar pra algo bem... Tá, tu disse na... É, cheio de merda. Vamos navegar pra um lugar cheio de merda. YouTube. YouTube é um lugar cheio de merda, cara. Tá? Legal, eu vou aceitar. Aceitar todas as merda aí. Ó, ele começa a bloquear coisas, tá vendo? Ele começa a bloquear, cara. Vamos pesquisar aqui. A Yed Online? Ele começa a bloquear um monte de coisas, ó. Ó, aqui ele já bloqueou dez merda. Você pode clicar aqui em mais, em mais, e ver tudo que ele está bloqueando. Beleza? Caso você precise, você consegue fazer uma customização. Por exemplo. Ah, eu não quero que bloqueie isso, não quero que bloqueie aquilo. Ah... Isso aqui é muito importante. Tá? Esse controle aqui, cara, é fundamental hoje pra você navegar na internet. Se você quer ver menos informação, tá? Menos, 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 tá? Mais, mais, mais informações, tá? Liga e desliga. Liga e desliga, beleza? E aqui tá em cima o site, tá? Esse aqui tá ligado direto, tá? É esse e o Block Site. Block Site eu também uso muito, tá? Bloqueia, você bloqueia mesmo, beleza? Bom, aqui tá o canal do AIA de online, né? Ha, 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 vou fazer aqui o beijão, né, meu colega? Bom, caso você queira contribuir com naturalmente esses vídeos, a construção dessa ferramenta e tudo mais, tá? Você vai no meu canal, na página principal, clica nesse link principal, tá? Você vai ser levado para uma ferramenta própria de monetização, tá? Você vai clicar nesse link aqui, ó, verdinho, esse botão verde, esse banner verde. Tem duas formas de você contribuir. A primeira forma é anônima. Você consegue Monero, através de um P2P, tá? Ou de uma Exchange Internacional, beleza? E aí você consegue me mandar. No vídeo, eu tenho um vídeo no canal que eu ensino como quebrar rastro de Monero. Tipo, você compra Internacional, você tá ligado àquela Exchange. Você fez a compra do Monero. Mas se você manda para uma máquina virtual, depois manda para outra máquina virtual e destrói a intermediária, ou seja, para uma wallet, para outra wallet, e destrói a wallet intermediária que fica numa máquina virtual, você quebrou o rastro entre as duas carteiras, as das pontas, tá? Então, você aí tá realmente anônimo. Você pode mandar 5ª para mim, tá? Lembrando que se você mandar mais de 5ª, por exemplo, 10ª, tá? Isso aqui dá aproximadamente 5ª. Se você mandar ali um pouco a mais, naturalmente, vai dar 2 meses, 3 meses, assim vai. Ou, caso você queira estar ligado a mim, Pix. Mas aí tu tá ligado a mim, tá? Você pode fazer um Pix aqui. Você loga, faz o usuário, cria o usuário e senha aqui, loga. E aqui, no lugar disso aqui, vai aparecer uma caixa grande que você cola. Então, você loga aqui e cola a Transaction ID do seu banco ou do seu Monero. Se for Monero, a validação em 20 minutos é automático por uma RaspBerry, tá? Que eu tenho. E eu ensino a fazer isso no livro também, tá? E aqui, caso você faça por Pix, tem uma validação. Eu vejo 2, 3 vezes por dia, eu valido 2, 3 vezes por dia. Tá ok? Tem essa... Bom, acabei de fazer o mechão. Deixa eu ver se bloqueou alguma coisa. Ah, não bloqueou nada. Ou seja, o programador fez o código direitinho, tá? Esse código não tá tão zoado, tão cagado, quanto esse aqui que já bloqueou 50 elementos aqui, cara. Aqui, ó. Você vê como que o Google e suas ferramentas, elas são ruins, né? Então, cara, essa daqui é uma extensão fantástica, beleza? Bom, vamos passar pra próxima extensão aqui. Tem uma que eu acho que eu nem coloquei aqui. Eu vou colocar ela aqui pra vocês, tá? Quer ver? Aqui, ó. Não é essa, não. É uma... Chamada... Site... Site... É Block Site. É Block Site. Quer ver? Vou colocar aqui. Block... Block Site. Vamos ver. Tá? Essa daqui. Essa daqui. Block Site. Eu não escrevi sobre ela, mas eu vou escrever. Cara, essa ferramenta aqui, ela é fantástica. Dá pra você fazer com ela a mesma coisa que você faz com o Block, tá? Mas eu acho que o... Eu acho que o nosso amigo é Site Block aqui, ó. O Block Site, ele é mais legal. Tipo assim, ó. Vou navegar num site aqui, lógico que eu não vou bloquear o site. Tu não importa, porra. Isso aí não. Vamos, por exemplo... É, entra nessa porcaria aqui. Eu não entrei não, hein? Tava aí já. Firefox tem essa merda. De ser pago por essas empresas e colocar esses links automáticos, né? Você pode chegar aqui, olha que legal. Você pode vir aqui e falar assim, porra, cara, eu não quero carregar mais essa merda aí não, cara. Ou seja, sempre que você bater o diacho do Facebook, ó. Ele bloqueia tudo. Ótimo pra aqueles sites que vendem uma ideia e não cumprem o que... Principalmente se você tá programando. Aí você vai atrás da informação e você chega lá, né? Então, e essa extensãozinha é muito da hora pela simplicidade. Eu teria que vir aqui, eu teria que ir nas listas de negação. Pô, eu teria que ir lá e cadastrar a domínio em lista de negação que seria muito chato. Ok? Ali, você viu que é rapidinho. Eu, pô, eu não gostei desse site. Não quero nunca mais renderizar esse site. Vai lá e bloqueia ele, cara. Então, esse... Não tá no livro, mas eu vou adicionar no livro, tá? Cara, outro que é muito bom, esse aqui, o meu site, pena. Porque eu uso CDN, né? Aqui é um componente que eu vou mostrar agora. Ele é meio chatinho, porque ele barra muita coisa de CDN. O que é CDN? CDN é quando o programador não quer colocar o JavaScript no mesmo servidor. Então, ele usa um JavaScript, por exemplo, do Bootstrap, do jQuery, né? De CDNs pelo mundo, tá? E o CDN sempre entrega o jQuery o mais próximo possível. E isso é ótimo pra humanidade, porque reduz a... Por exemplo, a comunicação nas fibras óticas transoceânicas, por exemplo. Reduz pra caramba, cara. Tá? Reduz pra caramba. Mas tem um problema. O NoScript, ele enche a paciência com relação a isso. É como se você tivesse aqui... Esse cara, ele te perturba muito. Mas ele para muita coisa. Inclusive, ele para malwares, mano. Esse cara para alguns malwares de JavaScript. Ele é preparado pra isso, tá? Então, por exemplo, vamos navegar lá até o nosso amigo, youtube.com, tá? Facebook não pode, porque o Facebook eu acabei de bloquear, certo? Isso aqui, eu tô aqui. E aqui já... Ó, ele já gritou. Tem script mal aqui na história aqui, mano. Eu entrei no YouTube e ele já falou assim, meu, ô, tem script aí, cara? Aqui, ó. Faz isso não. E aí eu tenho a possibilidade, naturalmente, de permitir por um tempo. Né? De permitir. Ou de bloquear esse cara agora, mano. Cara, eu quero bloquear esse cara aqui agora. Eu nem sei que diabo é. Esse script não vai rodar. Entendeu? Ó, eu não quero que esse script roda de estatística, tá? Eu não quero, cara. Cara, eu não quero isso aqui, não, cara. Eu não quero essa merda aqui também, não. Só que aí o site pode não funcionar direito. O site pode não funcionar direito. E isso pode levar a um problema. Tá ok? Ó, acho que eu só cortei o que eu sei que é telemetria. Tá? E às vezes, ele tem já por default, numa lista de scripts maliciosos. E aí ele analisa, não pelo nome do script, ele analisa pelo que o script é, cara. Ele consome um pouco de processamento. Tá? Então, deixar esse cara ligado, pode ser que as páginas fiquem ruins de se navegar com falhas por causa disso. E aí você vem cá e vai customizando com o passar do tempo. Tá? Os scripts que podem e os scripts que não podem rodar. Olhe o script. Dá uma olhada no script. Pega o script, o script. Pesquisa sobre o script. Dá uma olhada. Tá ok? Vê se não é merda. É... Mineração. Entre outras coisas, tá? Bom, é uma própria... Internet que tá muito ruim, né? Tá ok? Tô passando lá por... Tô pra te falar que eu tô saindo em... Eu tô com dupla VPN aqui. Tô pra te falar que eu tô saindo em... A... Coreia do Sul. Coreia do Sul tem uma outra que tá indo pra nossa amiga lá. Singapura. Por isso que tá dando Singapura aqui. Na outra máquina tá dando Coreia do Sul. Ha, 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 ha. Que louco. Tá? É quase como se eu estivesse fazendo múltiplos saltos em VPN. Pode ser, cara. Porque isso é uma máquina virtual que tem uma VPN. Ali tem uma outra VPN na máquina principal. Por isso que tá lento assim. Beleza? Então esse é mais um componente ali que eu... Que eu recomendo, cara. Eu recomendo desses... Esses três caras ligados aqui, eles são imbatíveis, tá? O Block Site. O Block. E esse NoScript. Que é feito por italiano, inclusive. Esse cara aqui, NoScript, tá? Legal. Bom. De bloqueio. Cara, isso aí tá ótimo. Tá? De bloqueio isso aí, cara. Já vai te bloquear 99%, 98%, 99% de toda merda. Esse cara aqui, pra eu te falar onde você tá. Pra você não fazer merda. É isso? Disposto, né? Eu vou mostrar pra vocês agora umas barras diferentes. Umas barras que eu ligo e desligo. Não é bem assim, a todo momento. Ah, faltou eu mostrar uma. Essa daqui é pesada, tá? Ela é pesada. Eu acho ela pesada. Não ando com ela sempre ligada. Que é o Cook Quick Manager, tá? Cara aqui, ó. Não é Cook Autodelete, não. É Cook Quick Manager. Esse cara aqui é muito... Cara, é uma extensão muito boa, tá? É esse aqui é o fornecedor mesmo. Essa é a extensão correta, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas bacanas que dá pra fazer com isso aqui. Legal. Eu vou adicionar a extensão e tal. Eu vou adicionar a extensão e tal. Tá? Como que funciona isso? É muito comum você precisar de Cooks pra fazer uma automação de um Python, de um ataque Python. de você pegar dados, por exemplo, de sessão, pra você automatizar execuções, né? Contra um álbum, um site. É muito comum mesmo você precisar de Cooks. Às vezes você precisa de congelar os Cooks naquele estado e aí você faz um monte de teste, vê o que deu merda, volta e você consegue importar novamente os Cooks daquele outro estado pra partir de onde você parou, tá? É muito usado também pra você, por exemplo, entrar num Bup Suite, fazer aqueles cabeçados headers, né? Do HTTP, entendeu? Cara, é muito bom isso aqui, cara. Clica aqui, ao Cooks, todos os Cooks, e aqui aparecem todos os Cooks que eu já naveguei nessa máquina, tá? E aqui você tem, né, como jogar o Cook no lixo, por exemplo, né? Por exemplo, vamos entrar aqui no Bing, tá? O Bing que tem esses Cooks, tá? Eu poderia pegar um Cook desse aqui pra fazer alguma jogada. Aqui tem informações do Cook, dá pra você setar uma data de expiração e tudo mais. Dá pra você meter um cadeado nesse Cook pra não ser modificado. Cara, isso aqui é bacana. É editar, salvar, excluir. Dá pra você exportar e importar esses Cooks, tá? Então você clica aqui, exporta, exporta isso do Bing, tá ok? Aqui dá pra você salvar o Cook específico. Esse Cook específico. Cara, é muito da hora, tá? É muito útil mesmo, mas nem sempre eu ligo esse cara, não. Consome muito processamento, tá? Porque ele fica sempre... Cada vez que eu vou navegando, ele vem colhendo dados. E eu não gosto disso, não. Então o que eu faço? Você pode vir aqui nas extensões, tá? Tem o Extensio Manager. E aí você vem aqui e fala assim, pô cara, ó, sabe uma coisa? Eu vou desligar esse cara aqui por enquanto. Tá? Vou desligar por enquanto esse cara aí. Beleza? Então, fica aí mais uma dica legal, tá? De extensão. Lógico, tem muitas outras extensões. Tem um negócio que é muito da hora, tá? Ele é da OASP. Que é uma extensão da OASP. Tá? Que é a tal da PTK. PTK, cara. Puta que pariu. Por que eu não chamo logo de puta que pariu o nome do componente, cara? Aqui, ó. Ele é da OASP, tá galera? Tem que ser da OASP. Aqui, ó. Cara, isso aqui é uma outra bacana, tá? Tranquilo. Esse aqui é realmente o fornecedor do controle. E eu consigo fazer análise, uma análise muito rápida do que é o meu alvo, tá? O que é o meu alvo, tá? Bom, eu vou instalar aqui e vou entrar num alvo, tá? Possível alvo, desculpa. Um possível alvo que seria isso aqui. Alvo. Alvo. Cara, esse cara aqui, ele anda sempre desligado comigo, só quando eu preciso. Quando eu vou fazer ali um penteste, eu preciso desse cara, tá? Porque senão eu teria que ficar vasculhando HTML, vasculhando JavaScript, vasculhando um monte de coisa pra saber se usa jQuery, qual versão do jQuery, se usa o Bootstrap, se usa o Bootstrap, se usa o Angular, o que esse diabo usa, né? Que é um e-commerce, se é um dessas ferramentas ali de conteúdo, né? Como o Wordpress, que versão, né? Cara, é um inferno. Você tem que sair procurando, demora horas. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um site aqui. Legal. Bing.com. Eu tô na VPN, certo? Eu posso fazer isso, tá? Você pode escolher, cara. Você quer qual merda. Você quer isso aqui. Ou você quer isso aqui. Tá? Você pode escolher qual das merda você quer, tá? Vai desgramado. Eu não pressionei o Enter. Ah, cara, ó. Olha só esse cara aqui bloqueando o script, cara. Ha, 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 ha. Ah! É. Ha, 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 ha. Então você vem aqui, por exemplo Estou mostrando um, depois a gente vai no outro Lembrando que Está desabilitando um monte de coisa aqui Vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui E eu vou permitir Isso aqui, galera É o Cloudflare Tentando fazer um finger de mim É o Cloudflare fazendo um finger de mim E a ferramenta vai bloquear Como eu estou de VPN Como eu estou de VPN Vamos ver se a Cloudflare vai deixar eu passar agora Essa merdinha aqui É aquilo que eu te falei Com aquele bloqueador ali A navegação fica muito difícil Mas como eu posso dizer É mais certo Já bloqueou 3, 4, talvez 3 ali Então eu chego aqui Depois a gente vai na outra merda Pra você não falar que eu sou de um lado Na verdade, vocês sabem, né Eu não tenho um lado Pra mim, todo mundo vai tomar porrada da mesma forma Então olha só, só pra você ter uma noção Ele tem um Cloudflare, olha só Ele tem um Fortweb Pra proteção Cloudflare Ele tem um Bootstrap 4 Google API não JQuery 3.7 com Bootstrap 4 Temos alguma vulnerabilidade pra isso? Hã? É Só ajuda, né Ah, cara Deixa eu ver Ele não é um Wordpress Não é um Wordpress Tá Ele tem componentes do Google Analytics Aqui tem aqui algumas informações Sobre os headers dele E cookies Eu posso ver os cookies aqui Beleza? Tem uns cookies aqui Mas eu poderia ligar aquela ferramenta de cookie Que é muito melhor que isso aqui Beleza? E começar a tentar entender os cookies desse site Mas tem uma coisa que eu gosto Ó Dash Tá Cara Ele tem vários Vários Como eu posso dizer assim Várias funcionalidades Tá Ah Ó, cara Olha só Tudo bem que eu no browser também conseguia fazer isso Esses controles Eu consigo fazer requisições aqui Cara É muito da hora Um cookie Um inspector Tá Jwt Tá Se tivesse Estaria aqui Agora eu poderia fazer Então, cara É muita coisa Muita coisa mesmo E eu posso Isso é que eu gosto Exportar um relatório Tá E dá pra exportar esse relatório Em arquivos CSV também Tá Dá pra vocês fazerem um negócio muito da hora Exportar isso aí em CSV Beleza? Ó, vamos lá Vamos lá Se você falar que eu sou Eu sou Eu tenho um lado, né Vamos lá Cara, eu acho Esse site Muito mais difícil de atacar Do que o anterior, tá Esse site É muito mais bem defendido Tá É um amigo meu que falou Não sou eu não, tá Vamos lá Não foi isso aqui não, cara É porque Ele não aceita VPN, cara Ele não aceita VPN, não O que que acontece É Você teria que entrar Nesse site De dentro do Brasil Mas você pode Pegar um Tor Com Exit Node No Brasil Entenderam? E E E também você pode Naturalmente Pegar e Como eu posso dizer É Usar uma VPN No Brasil mesmo Aí você vai pra uma outra VPN Fora do Brasil E coloca uma máquina virtual Passando por todo esse caminho Túnel E voltando pra uma VPN Pra dentro do Brasil Beleza? E aí você consegue Porque eles vão tentar Sabe fazer o que? Porque eles querem A todo custo Saber quem é você O que aí você já viu, né Nós temos um Um negócio Chamado Que protege Que protege É mais ou menos isso aqui, né Protege Você entendeu, né Droga Bom Fica aí pra vocês A brincadeira Dessa Desse controle Contra aquele alvo, tá Muito bacana isso aqui, cara Tá Mas pensa no bichinho Que consome Então vamos Desabilitar esse cara Porque Não quer deixar esse cara Rodando não, cara Legal? Beleza Bom Nós temos uma Uma barrinha Muito conhecida Chamada Hackbar Hackbar Espera Essa barrinha Hackbar aqui Tá Aí é que tá, cara Eu tenho Muito receio Instalar Hackbar Tem um milhão De Hackbar Beleza E eu não Confio muito Então você tem Que olhar Certinho Qual é a Hackbar Correta Ok Pra ser Instalada O Kali Linux Usa Essa Da Sucuri Beleza Desculpa O Kali Linux O Kodash E a Sucuri Ela é muito Boa Pra tratar O WordPress Por exemplo A Hackbar Ela tem Ferramentas Naturalmente Tá Aí Ele não Pôde ler Dados Do site Vamos pegar Um site Que seria Um site Interessante Vamos ver Se ele Aquele Esse site Aqui Embora esse site Que não seja Um site WordPress Vamos ver Se esse cara Aqui ele pegou Se bem que já foi Muita coisa Bloqueada Ele não conseguiu Pegar Você tem Que entrar Em sites Com WordPress E ele Vai conseguir Trabalhar Muito bem A Sucuri Tem a melhor Solução De defesa Para WordPress Hoje E aí Amazon Se você tem Algo na Amazon Procure As soluções Da Sucuri Tá Ah Cara Já ia Esquecendo Tem uma Extensão Muito legal Aqui Olha Isso aqui Também É interessante Cara Essa aqui Tá E vai fazer Bastante É Bastante Coisa Assim No seu dia a dia De pen tester Então No seu dia de pen tester Você vai utilizar Bastante Essa ferramentinha Ela Vai naturalmente Fazer Naturalmente Ah Muitas das Funcionalidades E a ferramenta Da Wasp Né Faz Tá Tá Exabilitar Cara Ó Ah E ele mostra As tecnologias Envolvidas Em um site Tá Você consegue exportar Isso no arquivo CSV Por exemplo Tá Ele baixou Aqui um arquivo CSV Então você entra Num site Ô cara Eu odeio Esse LibreOffice Cara Eu fico puto Com esse LibreOffice Eu não gosto Desse Ah Desse LibreOffice Sério mesmo Deixa eu abrir Aqui o Diretório Vai daqui Esse LibreOffice Nojento Cate Drona Ó cara LibreOffice Me tira até do sério Mano Eu odeio LibreOffice Cate 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 A Aí ele te entrega Um arquivo CVS Com as colunas E as informações Que ele tem De tecnologias E você pode Importar isso Numa outra ferramenta Beleza Então essa ferramenta Aqui é bacana Você pode por exemplo Vamos entrar aqui No No Num site Aqui Que seria esse cara Aqui Vamos entrar no Youtube Já bloqueou Um monte de coisa Já saiu O bloqueio No script Cara No Youtube Vamos lá Vamos lá Controle Espera que ele está Processando Aqui ó Aí ele coloca O que ele conseguiu De tecnologia Daquele site Cara Tá O que que ele conseguiu De informações Ele tem uma versão Paga Muito melhor Que essa Tá Também fica aí Uma Opção Para você Conforme eu falei Eu recomendo Que você venha aqui E que você Desabilite Aquilo que você Não usa Todo momento Tá Deixa habilitado Ali ó O bloque O no script Você vai passar Uma puta raiva Com esse no script Mas ele é importante E pelo cup Para você olhar Para você olhar Seu ip Rapidamente E bloqueio De sites Esses caras Aqui Se você olhar Dos quatro Que eu falo Para você Manter marcado Ó cara Três são Recomendações Tá Três são Recomendações Da própria Plataforma Tá Cara Tem que Você tem que Colocar armas No seu browser Tudo isso Que eu expliquei Para vocês Também está Documentado No formato De texto Tá Formato de texto Eu mostro Então não precise De Se desesperar Tá ok Ó Alguém selecionou Aqui Ah eu que selecionei Lá Aparece aqui Da hora Pô cara É uma pena Que faz tanta merda De De Extração de dados O Google Né cara Da gente Né cara Um monte de ferramenta Da hora Né cara Então está aqui Beleza Parte de cookies Tudo que eu coloquei lá Está aqui para vocês Tá Só vou dar uma melhoradinha Agora no block site Eu só bati um print screen E joguei aqui Então No nosso próximo vídeo Tá Eu quero continuar Falando um pouco mais Sobre browsers E aí nós vamos partir Para protocolos Principalmente DNS Cara Eu quero que você fique Muito foda de DNS Porque se tem uma outra forma Ah Das empresas E dos governos Saberem o que você é É pelo que você faz E visita E DNS Cara É isso Você consegue Na verdade Se você fosse governo Até mais Tchau E aí